Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, por hora, semana negativa. Ontem, um dia para baixo, buscando a média. Hoje, a gente vai ficar atento, porque perdendo a média pode acelerar. Olha os 60 minutos ontem. O mercado andou muito de lado, como você pode ver no índice. Para quem está começando no índice, de novembro para cá, está encontrando um índice impossível, difícil demais, rapaz. E olha, está levando muito stop. A coisa está feia, está muito difícil para operar o índice nos últimos meses, viu? Dá uma olhada no dólar. Continua dentro do mega caixotaço no semanal. Nada para fazer por aqui, rapaz. Atenção, dólar. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas, primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Está aqui para você as ações que se destacaram ontem na ponta comprada. E aqui as ações se destacaram na ponta vendida. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz o seu bom estudo. Lá fora, petróleo Brent Futuro levemente positivo na estabilidade 0,04 e S&P 500 levemente positivo 0,10. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado começando o nosso vídeo de hoje. Com o YouTube 4, bancão, a pedido de vocês. Teve um vídeo que eu falei do IFNC. Estava nas máximas, precisava corrigir. E nós temos Itaú sobrecomprado no semanal. Longe demais da média de 21 no semanal e, claro, iniciando correção. Amigo Dom, quero comprar. Não tem sinal de operação na ponta comprada. O que tem é o pessoal de olho para fazer uma venda, claro, nos tempos menores. E um pessoal pelo risco. Quem tem plataforma, fez mentoria, tem tempo para cuidar no 3371. Aqui é pelo risco, linha azul e aqui é onde entra o pessoal da ponta vendida. Anota aí, 3269. Então, aqui para o pessoal do Swing Trade agora, o melhor é você aguardar, rapaz. Tocando na média e saindo da sobrecompra. CPLE meia dúzia. 1046, o pessoal quer comprar. Dá para comprar? Dá para comprar. Mas olha o gráfico semanal. Está longe da média no semanal. Está sobrecomprado no semanal. A gente vai para o diário, buscou a média, saiu da sobrecompra. Dá para fazer a operação. Mas ela é mais arriscada, viu? CSMG3, Copasa. Uma ação que paga dividendos. Está na carteira de diversos investidores pesados. E a gente consegue aqui, a cada linha verde, colocar um dinheiro no bolsito. A última, R$20,84. E olha aí, quem comprou por aqui, já está positivaço. Ela está na sobrecompra nos 60 minutos. A gente vai no semanal. Ela entrou na sobrecompra no semanal. E a gente vai para o diário e ela está na sobrecompra no diário. O que isso quer dizer? Que quem está dentro está bonitão e protege. E quem está fora vai precisar aguardar, rapaz. Muita prudência. Ou você aprende isso, de preferência rápido. Ou você vai pagar muito caro. A ignorância tem o custo do seu futuro. Presta atenção, rapaz. Dá uma olhada aí. A toda poderosa WEG que tem linha verde, mas está descendo. Então o pessoal da ponta vendida já está operando. E o amigo Dom colocou linha para você. Enquanto vai para baixo, deixa o pessoal da ponta vendida ganhar dinheiro. Petri 4 tem linha verde. Eu não quero essa operação. E se perde o 37,60, vai entrar de com força e sem pena o pessoal da ponta vendida. Por que, amigo Dom? Porque está na sobrecompra no semanal e está um pouco longe da média. Vale, continua para baixo. E eu disse ontem. O pessoal do longo prazo está de olho em vale abaixo de R$70. Então faz o seu bom estudo enquanto vai para baixo e opera o pessoal da ponta vendida. BMG B4. Dei aula ontem e falei, olha, está longe das médias, sobrecomprado, pode precisar corrigir. Abriu lá em cima, 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da munganga pegou a compra do eufórico, do novato, do sonhador e fez o quê? Olha aí, desceu e desceu com vontade. Mais de 7%. Por que isso acontece? Porque a pessoa despreza aquela ferramenta útil. Que é a média de R$21 no diário e no semanal. Amigo Dom, tem compra. O pessoal por aqui está de olho para vender. Mas parando por aqui, rompendo o topo, tem o pessoal da ponta comprada no diário. Está longe demais da média de R$21 e no semanal também. Então aqui tem mais risco que oportunidade. Prudência, viu? O GPA3 está lá em cima, sobrecomprado, longe das médias. O que eu faço aqui agora é aguardar, rapaz. E se você está aprendendo direito, bom, já sabe. Quem ouve, cuidado. Presta atenção, porque se ela está na tela, deu compra no R$4,56. Está tentando sair da sobrecompra no semanal, no diário saindo da sobrecompra e no 60 minutos. Olha aí. Deu a compra do R$4,56, dinheiro no bolseto. Deu outra compra no rompimento do topinho. R$4,77 e também foi dinheiro no bolseto. E agora faz o quê? Agora aguarda um pouco. Mas, amigo Dom, pode dar uma bonita operação aqui no rompimento desse topo. Anota aí. R$5,04. Dois centavinhos acima do topinho. Aqui vai entrar o pessoal que tem plataforma, mentoria e tem tempo para cuidar. Porque ela pode voltar lá, recusar e depois descer. E se você está cuidando, com o stop curtinho, você sai da operação. O primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Aprende isso rápido, viu? MRV. Amigo Dom, quero comprar. Não tem operação técnica na ponta comprada. Gráfico semanal para você ver a história toda. Presta atenção que o gráfico está muito feio e pode pivotear para baixo no semanal. Então, a gente tem que aguardar. Olha o diário aí, rapaz. Não tem nada muito bonitão para você aqui no diário. Se ela segura aqui no diário e rompe topo, faz um pivô no diário. Dá a operação antes? Dá. Vamos ver se segura e faz retomada. Porque se continua para baixo, opera quem vende. CXSE3. Essa aqui, eu falei bastante dela. Quando o BB Seguridade estava lá nas suas máximas e o pessoal querendo comprar, eu disse, olha, dá uma olhada para a CXSE3 e tem uma linha verde lá no 7,34. E quem comprou por aqui, rapaz, colocou aquele dinheiro no bolseto. Quase 80%. Amigo Dom, quero comprar. Sobrecomprada no semanal. Dá uma olhada no diário. Sobrecomprada no diário, rapaz. Então, agora, tem muito risco por aqui. Dá para operar? Claro que dá para operar. Fez correção aqui. O pessoal do D3 opera por aqui. O pessoal do Swing 3, por hora, não tem muito o que fazer por aqui. E RBR3? R$42,72. Por que, amigo Dom? Subiu, desceu o suficiente. Tem fundo mais alto. Rompendo aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Agora, se perde o fundo, continua operando o pessoal da ponta vendida. Não dá para antecipar nada. Dona Oi. Olha aí, rapaz. Chovendo no molhado. Nada para fazer por aqui. Até para o day trade. Fica muito difícil. Então, seja prudente. Está em 11. No diário. Está lá em cima. Na sobrecompra. Em máxima histórica. Dá uma olhada no semanal. Na sobrecompra. No semanal. Dentro do caixotão. Buscando máxima histórica. Normalmente, quem comprou por aqui não teve muita alegria. Pode ser que agora ela rompa. Pode. Mas aqui está uma resistência de relevância. Se você está investindo para longo prazo. Lembre-se que toda ação que vai e volta. Toda ação que vai e volta. Tenha paciência. Quem ouve, cuidado. Completa aí nos comentários. Em domb3.com.br. Página vídeos. Tem um botão para o grupo do Telegram. Coloco coisas lá que não coloco por aqui. Um botão para o grupo do WhatsApp. Aqui você se inscreve no canal. É muito importante para o nosso trabalho e para o seu aprendizado. Deixa um like. Faz um comentário. Outros vídeos para você continuar no YouTube. Estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro. Se Deus quiser ver esses vídeos, rapaz. Tchau, galera.